Não tive diagnóstico certo na PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, e na corbiópsia. Por que isso acontece? Essas biópsias, a gente faz uma amostragem de tecido. E pode acontecer duas coisas. A primeira é não ter pego o local certo. Ah, é porque o médico errou? Não, é porque tem mamas que são difíceis mesmo. Hoje, ontem, um dos radiologistas que faz meus exames me ligou, Dogo. É o seguinte, eu tentei fazer a biópsia no nódulo que você pediu, mas tinha um problema ali na textura da mama, que a agulha não conseguiu penetrar dentro do nódulo. O nódulo se mexia demais, eu não tenho certeza se realmente eu consegui tirar uma amostragem adequada. E por isso que é importante essa comunicação entre os médicos. Tem gente que vive, às vezes, numa ilha. Eu faço só a minha parte, não quero saber do outro. Mas ainda bem que eu trabalho com profissionais que são de outros serviços, e a gente consegue um diálogo muito aberto, e isso beneficia muito a paciente. Então, isso é legal, assim, dos bastidores, né? Seu médico tem que conversar com os outros coleguinhas, né? Então, não pode ser muito isolado. Daí, eu já sei que, nesse caso, eu vou ter que, por exemplo, tirar esse nódulo, porque não deu para fazer uma biópsia adequada. Às vezes, acontece, da mama ser muito densa, muito dura. E a agulha não penetra também, por causa que ela não prossegue, não consegue progredir dentro daquele tecido mamado. Então, esse é um das limitações. O que mais que acontece? E, às vezes, tem problemas técnicos, né? De pouco fragmento, problema lá no laboratório e tudo mais. Então, o que tem que ser feito é o seguinte. Uma lesão suspeita no exame de imagem, que venha com uma biópsia que não concorda, ou seja, a biópsia deu benigno. A gente não fica satisfeito e acaba retirando esse nódulo para ter certeza. Então, essa é a conduta diante de uma função ou de uma biópsia inconclusiva ou que é discordante com a aparência do nódulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti